Pitai aí, olha que maravilha, começando a madurar. Essa é a vermelha de polpa roxa. Olha aqui, já está começando a madurar, a madurecer. Vai dar 300, 400 grãos, olha aqui. Essa aqui é a vermelha de polpa branca. Olha, começando a madurecer. A desvantagem que eu tive de plantar a pitai nesse mourão, é que agora eu estou com o coração dolorido, porque elas não grudam no mourão tratado. Olha aqui, olha. Veio o sol, olha aqui. Como é que gruda? Não gruda. Eu fiz essa bênção aí e não gostei não. Vou ter agora para eu pegar o garoto ali, que está me ajudando aí. Não gruda. E isso judia da pitai. Em breve vocês vão ver tudo desgrudado. É tudo desgrudado, não. Tudo nos devidos lugares. Olha aqui. Aqui ela nem se atreveu a segurar, olha. Olha. Aí isso que vem o sol aqui na minha região. Quando chove, chove muito. E quando dá sol, é sol mesmo aí. Vê o tipo delas. Elas estão segurando entre si. Agora vem o sol, desgrudam. Aqui. Ela já está chegando no chão. Olha aqui, olha. Olha. Não está grudada, gente. Mourão tratado, não presta. Para mim, não prestou, não. Isso aí, olha. Era para estar grudada. Aqui, olha. Ela forçou. Aqui está até grudada, mas isso aqui tinha que estar grudado aqui também, olha. Olha aí. As raízes aí, olha. Olha aqui. Está vendo? Aqui, olha. Tudo está soltando. Muito sol. Estava no mato, aí eu fui tentar tirar o mato, porque ela estava sofrendo. E aí, dei nela um sofrimento maior. O mato estava protegendo. Ela estava no mato, mas o mato estava protegendo as raízes. Até secou. Estava brotando. Agora eu estou botando água. Vou botar dois dias de água aí direto. Três. Para ver a recuperação dela aí, olha. Essa aqui está aqui. Vou ter até que trocar tudo. Vou trocar tudo, tudo em geral. Vou até botar outra aqui, que a formiga roeu e destruiu a copa. Olha aí. Agora eu vim. Dois dias que eu ficar aí. Tem um barulho no chufundo. Mas aí, o rapaz aqui está me ajudando. Olha aqui. Ainda tem uma formiga aqui, olha. Olha o que elas fazem. Ela vem lá do chão e traz... Ela traz terra. Ele coloca a terra nesse lugar aqui, olha. Aí começa a dar podridão. Eu já cuidei dessa aqui e deu para recuperar. Aí eu fiquei mais uns 15 a 20 dias sem vir. Aí eu cortei a ponta. Aí eu vim aqui. Aí estava show. Aí fiquei 15 dias. Estava chovendo. E aonde elas botam o veneno dela, que elas comem, aí não tem recuperação. Olha aqui. Essa aqui está aqui só trocando todo o palanque. inclusive a os cladódeos. Essa daqui, olha. É resistente. Olha o tamanho do cladódeo, mas eu estou botando água para elas hidratarem. E vou botar cal de novo. Daqui a pouco eu estou aí botando cal. De novo! Agora o cal. Eu comprei cal novo. Eu comprei o cal hidratado novo. Não está velho. Não está fora da validade. Ainda tem isso ainda, pessoal. Não pode botar ele já velho. Porque ele não segura totalmente. Aí tem que estar botando óleo para segurar. E hoje eu vou botar com detergente. E aí eu quero ver o que as formigas vão fazer.